RP Notícia, apoio cultural. Cinépolis, você nunca viu cinema assim? Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Começa agora o RP Notícia e nesta edição você vai ver. Queda na indústria atinge Jundiaí. Nas agências de emprego tem muita gente que aceita outra profissão para não ficar parado. Notícia salgada, ovos de chocolate para esta Páscoa estão mais caros e menores. O setor especializado vive a expectativa de não amargar um prejuízo. Você vê também que Greenpeace entregou hoje painéis solares para Maratí de Jundiaí. E se muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. Guardas municipais de Jundiaí prenderam neste final de semana um homem por agressão contra a Másia, uma moça de 32 anos. O crime foi no bairro Anhangabaú. Após uma discussão, o homem identificado como Leandro Nunes, de 29 anos, começou a dar socos contra a mulher. Ela foi levada por guardas municipais ao Hospital São Vicente de Paulo, onde foi constatado que ela tinha sofrido várias queimaduras por cigarro. Leandro foi levado ao centro de triagem de Campo Limpaulista. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem cerca de 100 motocicletas que participavam de um campeonato de motocross em Itatiba. Assim que avistaram as reaturas, alguns pilotos chegaram a levar as motos para o Matagal, mas foram descobertos. A Receita Federal exigiu as notas fiscais das motos para que elas fossem liberadas aos donos. Ninguém foi preso. Agora a gente fala de furto e roubo de veículos. Guardas municipais de Jundiaí encontraram ontem um gol já depenado no bairro da Roseira. O veículo estava na Avenida Jurandir Bardi, da Fonseca, e era produto de furto. Também em Jundiaí, a GM localizou um Uno que havia sido furtado minutos antes no Jardim Carlos Gomes. O carro estava estacionado em uma calçada na Avenida Navarro de Andrade, na Vila Bandeirantes. No interior, foram encontrados notas fiscais e o telefone do proprietário. Ele afirmou que não sabia do furto do veículo e que havia deixado o carro estacionado minutos antes em frente à sua residência. O carro foi devolvido à proprietária e ninguém foi preso. A indústria nacional sofreu o segundo ano de retração. Na região, não foi diferente. Por isso, nas agências de empregos, muita gente tem que mudar de área de atuação para não ficar desempregado. Carteira assinada e as primeiras orientações sobre o novo trabalho. Assim, começou a semana de seis novos empregados no setor de serviços. Alguns deles, saídos da indústria, já que a área registrou em 2015 recorde de queda de postos de trabalho. Para eles, que voltam ao mercado após meses procurando uma colocação, não houve escolha de função ou área. O importante mesmo é trabalhar. Na verdade, eu estou procurando na área. Eu não cheguei a achar ainda, porque está difícil realmente. E agora eu estou aceitando esse trabalho para não ficar parado. Agora eu aceitei isso de 30 dias para ter pelo menos essa remuneração nesse mês. Todo mundo está procurando e tem pouco emprego para muita gente desempregada. A indústria brasileira teve uma queda de 6% nos postos de trabalho em comparação com o ano anterior. Segundo dados do IBGE, é o maior recuo do indicador desde o início da série histórica, em 2002. Entre as principais áreas que diminuíram o número de trabalhadores, estão máquinas e aparelhos eletroeletrônicos e de comunicações, com 13% a menos, produtos de metal com 10% a menos, máquinas e equipamentos com 8% e alimentos e bebidas com 2%. Nas vagas das agências de emprego, foi possível perceber a queda nas contratações em 2015. De fato, aconteceu uma retração do mercado como reflexo de todo o momento econômico e financeiro que o país vem passando, mas que isso não foi agora no segundo semestre. É uma reação de todo o ano de 2015. A especialista destaca ainda que no começo deste ano, uma grata surpresa gerou novas expectativas para o mercado de trabalho, que deve aquecer. Claro que não com o mesmo número se comparado a 2014, mas já aconteceram novas posições de trabalho e com um número que nós acreditamos ser significante. Nós tínhamos uma expectativa aquém e o que aconteceu foi um aquecimento maior. Nesta segunda-feira, a agência de emprego na qual Junaína trabalha registrou cerca de 2 mil currículos entregues para disputar pouco mais de 200 vagas, que não são só na indústria, mas também na área de serviços. Com tantos candidatos disputando poucos postos, a coordenadora diz que é preciso se preparar. De que a pessoa fique atenta, quais são os postos que estão procurando. Aconteceu uma mudança de perfil nessas posições de trabalho. Então, hoje, não necessariamente direcionados apenas a indústrias, mas a serviços e a trabalhos agregados a essa função principal. Então, de que a pessoa esteja atenta a isso, se prepare, não só tecnicamente, profissionalmente, como pessoalmente, que é uma questão que tem sido muito avaliada, e se abra a essas oportunidades que estão aí acontecendo. Os veículos automotores registraram o principal impacto negativo na queda dos números. Para se ter uma ideia, o recuo foi de 25,9%. Vamos falar de emprego. O Pátio Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jundiaí tem vagas esta semana para auxiliar de limpeza, chefe de cozinha, cozinheiro industrial, porteiro, recepcionista, atendente e vigilante. O Pátio de Jundiaí fica na Rua Zacarias de Góias, número 530, no centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as quatro e meia da tarde. É preciso levar ao RG, o CPF, a carteira de trabalho, PIS ou o cartão do cidadão. E no próximo bloco aqui da RP Notícia, você vê que os ovos de chocolate, mais uma vez, estão mais caros. Por isso, os fabricantes estão produzindo ovos menores. Até já. A Secretaria de Educação de Várzea Paulista realiza até o próximo dia 26 as inscrições para receber o auxílio viagem. O benefício é destinado aos alunos dos cursos superior e técnico, devidamente matriculados. Os interessados devem comparecer à Secretaria de Educação, das oito e meia da manhã até as quatro e meia da tarde, retirar um formulário e uma semana depois levá-lo preenchido com os seguintes documentos. O CRG, CPF, comprovante de matrícula da instituição de ensino e comprovante de residência. Os pagamentos serão realizados em duas parcelas, nos meses de maio e outubro, em cheque. A Secretaria de Educação fica na Avenida Fernão Dias Paes Leme, 618, no centro. Mais informações pelo telefone 4596-9001. E as tarifas do transporte semiurbano interestadual sofreram reajuste de 11,29%. O aumento, definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, vale para todo o território nacional. De acordo com a NTT, o reajuste leva em conta todos os custos de operação de serviço, como combustíveis, peças, veículos e despesas com o pessoal. A instabilidade permanece nas cidades da nossa região nas próximas horas. O sol até aparece, mas entre muitas nuvens e com possibilidade de chuva ao longo do dia. Confira os detalhes da previsão do tempo para esta terça-feira. A terça-feira na cidade de Jundiaí amanhece com muita instabilidade. Segundo a meteorologia, a previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura cai um pouco. A máxima não passa dos 28 e a mínima é de 21. Em Louveira, a situação é semelhante. Pancadas de chuva ao longo do dia. Os termômetros oscilam entre 22 e 28 graus. E em Franco da Rocha, muita nebulosidade desde o início da manhã, com previsão de chuva a qualquer hora. A mínima é de 21 graus e a máxima não passa dos 29. Em São Paulo, a terça-feira também será de instabilidade. Períodos de céu nublado, com previsão de chuva a qualquer hora. A temperatura mínima na capital é de 21 graus e a máxima não passa dos 28. Assim como em todos os anos, o preço dos ovos de chocolate está mais caro. Agora, até mesmo o aumento de energia fez o valor do produto disparar. De uns anos para cá, eles estão menores e ocupam quase todo o espaço nos supermercados. Neste em Jundiaí, o doce de chocolate, esse deve vir um pouco mais amargo este ano. O motivo? A retração econômica. O consumidor deve procurar, ele vai encontrar um preço, um ovo com preço mais acessível. Então, assim, tem que procurar. Então, ele vai encontrar e vai conseguir aí não ter muito gasto aí nessa Páscoa ainda. E o produto mais esperado da Páscoa está 10% mais caro, segundo os fabricantes, por conta da alta do dólar. E com a renda familiar cada vez mais comprometida, o jeito também é reajustar o orçamento, comprando ovos menores e mais em conta. Só sei que está tudo um absurdo. Na hora de comprar, tem que pesquisar. Tem que fazer uma cotação e não comprar a primeira vista, porque senão... Que nem eu, que só eu e o meu filho, um ovo menor está bem. E esse ano está mais caro, realmente. Percebemos que nesse ano aqui os ovos estão com as gramagens menores, né? Porém, os preços acompanham essa redução. E para esse ano a gente, né? Queremos vender, na verdade, a venda que tivemos no ano passado. Em relação a 2015, a 2014, tivemos a 26%. Então, esse ano que a gente espera vender, realmente, o que vendemos em 2015. Então, não temos nenhum crescimento maior para esse ano aqui. Nesta fábrica de chocolates em Jundiaí, houve mudança na linha de produção em comparação com o ano passado. Como explica o proprietário? Ovos de tamanhos menores, que vão ser as grandes oportunidades que o mercado está trazendo. Os ovos, por exemplo, de 600 gramas, abriram lugar para os 400. E os de 400 gramas, ovos de 200 gramas, fazendo com que, assim, o pessoal possa comprar sem sentir uma diferença de preço muito grande. E com a inflação lá em cima, o jeito mesmo foi repassar a alta dos produtos e da energia elétrica para o consumidor. O acondicionado, a conta da energia elétrica fez com que o produto tivesse um aumento nesse custo, né? O cacau é cotado pela Bolsa Down Jones, Bolsa Internacional de Mercadorias. Então, esse aumento do cacau foi em torno de 40%. A gente, obviamente, não consegue repassar, principalmente para o brasileiro, mas a gente teve um aumento de 10% a 15% nos valores dos ovos do ano passado para cá. E neste ano de 2016, o mercado prevê uma retração na produção de chocolates em todo o país. A queda deve ficar em torno de 7% a 8%. E a seguir, você acompanha as informações do esporte e vê também que a Amaraty começa a receber painéis solares. Sistema de iluminação foi conseguido após a entidade participar de um concurso promovido pelo Greenpeace. Voltamos em instantes. Vamos falar agora de futebol. O Paulista jogou neste sábado em casa contra o São Caetano pela sétima rodada do estadual da Série A2 e ficou no empate em 2 a 2. Os gols do Galo foram de Mamadeira e Brenner. Com isso, o Paulista chegou aos 8 pontos e passou a ocupar a 14ª colocação, com um ponto à frente do primeiro time da zona de rebaixamento, o voto por Anguense, que tem 7. O próximo jogo do Paulista é na quarta-feira contra o União Barbarense, às 8 da noite, em Santa Bárbara do Oeste. O União é o quarto colocado com 13 pontos. O Greenpeace esteve nesta segunda-feira, em Jundiaí, para entregar painéis solares para Amaraty. A instituição venceu um concurso organizado pelo Greenpeace. Os painéis devem gerar uma economia de energia de pelo menos 10%. Sem o calor da luz, o ursinho não dança. Mas bastam alguns segundos de exposição a uma lâmpada para que ele comece a se mexer. Com este grilo, o sistema é o mesmo. E estes bonecos são usados pela equipe do Greenpeace para explicar mais sobre a energia solar. Hoje, eles estão mostrando o sistema para os assistidos da Amaraty, que em breve contará com este recurso. Muitas pessoas não conhecem o sistema fotovoltaico, mas o nosso trabalho como multiplicadores é levar essa informação e trazer esse novo conhecimento, porque as pessoas não têm essa noção que é possível gerar essa energia elétrica através do Sol. O Greenpeace realizou uma pesquisa em dezembro de 2013, que mostra que somente 3 em cada 10 brasileiros sabem da possibilidade de gerar a sua própria energia. Então, esse trabalho de conscientização, quando a gente tem a oportunidade, graças às pessoas, graças ao público mesmo, de instalar um sistema numa entidade, numa escola, e expandir o conhecimento sobre os benefícios da energia solar para toda a comunidade que está envolto disso, isso acho que é o essencial para a gente, é o melhor do nosso trabalho. Estas placas são fotovoltaicas, ou seja, captam energia da luz e não só do calor. Na demonstração dentro da sala, é possível entender como funciona. Basta tampar um pouco o painel, que o sistema já mostra que não está recebendo luz. Mas se tirar o papel da frente, tudo volta ao normal. Uma placa pequena dessas já é o suficiente para acender uma lâmpada. E aqui na Maratí serão instalados 10 painéis solares, o que vai representar uma economia de 10% na conta de energia. A gente sabe que o percentual ainda é pouco, perto do que a entidade precisa, mas é um primeiro passo também, a gente espera que no futuro, se a Maratí tiver interesse, com a ajuda de todo mundo que está assistindo a gente também, a gente consiga expandir esse sistema. O trabalho proposto pelo Greenpeace em doar estes painéis solares tem como objetivo não só auxiliar na economia, mas também difundir o uso deste tipo de sistema de geração de energia e seus benefícios. Nesse contexto de crise elétrica e de crise econômica também que o país vive, a energia solar tem um papel essencial. Primeiro porque ela pode permitir para o brasileiro economizar na sua conta de luz. Então o brasileiro que instala hoje um sistema fotovoltaico e gera a sua própria energia, ele consegue ter uma economia que vai durar por mais de 25 anos, que é o tempo de vida útil desse sistema. A energia solar é hoje a fonte que a gente tem no país que mais gera emprego a cada megawatt, que é a unidade de potência instalada que a gente tem. Então a gente consegue tanto ajudar o cidadão na economia que ele vai fazer e vai poder levar isso para a família dele, numa melhoria de qualidade de vida, e também ajudar de maneira geral o país que precisa de um alavanco, mudar o rumo para a gente conseguir sair da crise que a gente se encontra. A instituição venceu o concurso que tinha a votação popular. As placas solares começam a ser instaladas nos próximos dias. E termina aqui o RP Notícia. Mais informações de Jundiaí Região você acompanha no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Obrigado pela audiência, pela companhia. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.